Fala aí galera do YouTube, sou o Rafael do canal Saz, Maquiola Epoxy Floor, sejam bem-vindos a mais um dia, mais um dia de trabalho aí com a gente, nós já iniciamos o trabalho aí no YouTube, mostrando esse piso, no final do vídeo eu vou deixar à sua direita aí o linkzinho com os demais vídeos, então já aproveita e vem de carona aqui com a gente Residencial Zero, Alphaville, São Paulo, Barueri, mostrando aí mais uma vez que os nossos pisos vêm ganhando espaço dentro de cada dia mais de condomínios de luxo, a verdade é que nós estamos fazendo aí piso industrial, né, em algumas regiões, estamos fazendo o primeiro aqui, depois tem mais outros trabalhos pra gente fazer do mesmo tipo, seria o piso industrial em quintais de residência, como garagem, tudo e também tem grande espaço aí do porcelanato líquido, a gente também já tem trabalhos nesses condomínios, é isso, você vai acompanhar aí já já com a gente, mais um pouco do nosso trabalho. Bom galera, chegamos aqui, hoje é dia de diamantado pra comer esse tecno cimento, né, ou micro cimento, são parecidos, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, nós já entramos com a primeira de mão aqui, olha aí que show de bola, primeira de mão, solta pessoal, se vocês acompanharam em algum lugar ou outro aí que não fechou muita cor, é porque é só a primeira de mão. E aí ontem nós tínhamos alguns problemas, tá, aquilo é poliuretano vegetal por baixo, tratamos aí algumas trincas, é, olha aí que show de bola, olha aí que show de bola, diferença que deu no imóvel aí. Aqui nós tínhamos uma junta de dilatação, foi feito ontem também, lixando pra dar um acabamento melhor aí, antes de fazer a pintura. Tínhamos aqui também algumas trincas que foram, foram tratadas, lixadas agora pra dar um nível certinho. Olha aí que fantástico, show de bola. Agora eu vou dar mais uma lixadinha aqui, que cai bastante sujeira, né, o jardim, a área externa, umas sujeirinhas grudadas, e aí sim eu vou convidar você que tá nos acompanhando a deixar aquele like, pois eu vou deixar algumas dicas aí pra pintura em poliuretano, tá. Teoricamente seria só uma pintura, mas tem aí algumas dicas pra passar pra vocês. Na garagem vai ficar um pouco mais nivelado do que aqui, porque lá a gente vai usar um alto nivelante, aqui já era um piso de tecno-cimento, conforme vocês viram aí no primeiro vídeo, se você não viu, vai lá nos nossos vídeos, que tem lá já dois vídeos aqui da gente mexendo nesse piso, mas ficou muito bonito mesmo, e vai ficar melhor ainda com a segunda de mão. Bom pessoal, pra você que acompanhou o vídeo até agora, já deixou aquele like pra fortalecer aí o nosso canal, também pra você receber a notificação dos próximos vídeos. Nós vamos aqui pra pintura PU, né, segunda de mão, da pintura em poliuretano. O que eu quero deixar de dica pra vocês hoje? O calçado que nós utilizamos, a gente que opta a utilizar o sapato de prego, eu não gosto muito não, principalmente porque a tinta ainda não tá seca, ele pode descascar, gerar fagulhos. Utiliza uma fita no solado aí do seu tênis pra evitar de sujar essa primeira de mão, pois os poros da tinta estão abertos. O uso de máscara apropriada é muito importante, da tinta PU industrial, assim como a tinta epóxi, a gente tem agentes bem agressivos aí pra nossa saúde. Um batedor, tá ok? Uma balança pra pesar a tinta. Por que pesar a tinta? Essas embalagens são 3,6 kg ao todo, entre endurecedor e tinta. Pra uma pessoa só tá usando muita tinta de uma vez, é o ideal que você faça por etapas. Eu costumo fazer metade, depois metade. Rolo próprio, tá? Pra pintura em epóxi, mais resistente a solvente. Eu, às vezes, eu utilizo, quando eu preciso de um acabamento mais fino, um rolo de poliéster de borda arredondada, mas você tem que ter vários rolos pra ir trocando, você consegue um acabamento melhor. Geralmente a gente faz isso, é, aí na, assim, pra área interna, né? Que a gente precisa de um acabamento melhor, tá ok? Então é isso, vamos lá, vem com a gente. E a outra dica, e última dica de hoje, é procurar sempre, né? Um tempo firme na hora da pintura, um tempo bem bacana, tem que tá quente, tá? Não precisa tá muito quente, mas outra coisa que deve ser, que é bem importante, a gente deve analisar sempre, é a umidade do ar, tá? Se tiver com a umidade do ar muito alta, aquele tempo de chuva, não é legal pra uma pintura em poliuretano, pois ela ferve muito, dá muito carocinho. Aqui a gente obteve êxito na primeira demão, fazer alguns retoques aqui, onde nós lixamos, e já, já vão entrar com a segunda demão aí, beleza pessoal? Obrigado, até o próximo vídeo, não esqueça de deixar aquele like, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, e fica sempre de olho aí, em nosso canal, pois teremos várias informações pra você. Valeu, obrigado! Obrigado!